Como é que Israel tem alguma necessidade comercial, alguma coisa a ver com a Rússia, cara? Porque assim, nesse momento que a gente está vendo aí um isolamento, na verdade a gente está vendo que o Ocidente está tentando foder a Rússia. Isso fode o povo de Israel também? Então, assim, para o tamanho do país, o exército de Israel é muito grande. Porque Israel é muito pequena. Então, assim, Israel tem um know-how também muito importante de qualidade, não de quantidade. A precisão, os produtos fabricados dentro de Israel, lutam guerras assimétricas, foi o que eu falei antes. Então, assim, você tem que conseguir atirar num túnel do Hamas em Gaza, que está embaixo da terra, de noite, sem ninguém se ferir. Você não pode errar o metro. Os pilotos precisam não errar o metro, porque ninguém tem interesse que morram os civis. Infelizmente, eles acabam ficando no fogo cruzado, mas isso tem sido evitado. Tem que ter sido evitado quanto mais tempo, mais trabalho tem que ser feito em relação a isso. Então, assim, Israel tem uma relação com a Rússia estratégica de coordenação com as ações que Israel faz na Síria. Tem uma guerra civil na Síria há 12 anos. Então, muitos grupos se formaram na Síria, dominam a região. O Irã se aproveitou e trouxe milícias iranianas, das guardas revolucionárias iranianas, para dentro da Síria. Por quê? Porque o Irã está a 1.500 km de Israel e, na Síria, eles estão a 150 km da fronteira. Então, eles abrem uma base lá e conseguem fazer um ataque contra Israel de 150 km de distância. Israel não deixa isso acontecer. Frequentemente, de acordo com os jornais, Israel ataca alvos iranianos na Síria. Só que a Rússia está lá ajudando o governo do Assad a lutar contra o Estado Islâmico, outro inimigo da Síria, que é inimigo de Israel também, mas que é inimigo da Síria, a Síria é inimiga de Israel. É uma baguncinha. É uma bagunça. E agora, Israel não quer, eventualmente, que os seus ataques possam acarretar num erro de alvo e um ataque a uma força russa. Então, existe uma coordenação. E essa coordenação é muito importante. Agora, a relação com a Rússia é muito mais antiga. A União Soviética, num primeiro momento, foi um dos primeiros países a reconhecerem Israel de facto. Quando teve a fundação de Israel, começou a Guerra da Independência, logo no dia seguinte teve um ano e meio de guerra. A região inteira caiu sob embargo militar. Não tinha de quem comprar armas. Inclusive, os Estados Unidos não vendiam armas para Israel. Mesmo com a fundação de Israel e o Truman ter reconhecido Israel logo depois e tal. Então, Israel tinha que fabricar clandestinamente. Na época, não era mais clandestino, mas fabricava antes dos ingleses irem embora. E assim, comprar desesperadamente de quem pudesse vender. Quem vendeu? A União Soviética, através da Tcheco-Slováquia, para Israel. Israel foi fundado por socialistas. Israel foi um país socialista por 30 anos, 40 anos. Só depois começou a modernizar sua economia. Esse sistema se provou falho. Israel chegou a um momento de hiperinflação na década de 80 e a economia se modernizou. Privatizações, nova moeda, privatizando os bancos, privatizando as empresas, privatizaram as empresas militares. Inclusive, muitas empresas militares que Israel tinha, que eram estatais, foram privatizadas. Capital externo se abriu. Empresa militar, você diz que fabrica equipamentos militares. É. Todas eram estatais, praticamente. E aí, essas empresas começaram a ter capital aberto e tudo mais. E aí, Israel modernizou sua economia, mantendo um sistema de bem-estar social muito forte. Está um forte ou mais do que tem na França. Está sempre entre França e Alemanha, talvez um pouco mais em algumas coisas, um pouco menos em outras. Mas virou um país com mercado de capital e uma economia baseada em mercado e não em estatais e Estado e tudo mais. Só que, no primeiro momento, Israel tinha muita coisa que conversava com a União Soviética na década de 40. Só que, depois que Stalin sobe ao poder e os crimes de Stalin, os genocídios ucranianos e depois a proibição da religião, a perseguição aos judeus e tudo mais, Israel se afasta. Os judeus se afastam da União Soviética. E aí, enfim, a União Soviética, na Guerra Fria, apoia os árabes. E aí, obviamente, Israel não tem relação com a União Soviética e tudo mais. E aí, o apoio da União Soviética aos árabes, os Estados Unidos apoiando Israel, de uma certa forma, acaba a União Soviética e depois passa um tempo e tal. Existem muitos, na minha opinião, muito antissemitismo na Rússia ainda. E existem algumas pessoas que têm boas relações com os israelenses. Então, tem alguns fatores. Um, Israel tem um milhão de imigrantes russos, incluindo pessoas já de mais idade, que lutaram no Exército Vermelho contra Hitler. Um milhão de imigrantes russos é 10% da população. É, um pouco mais. Doze. Um milhão de imigrantes da União Soviética, vamos colocar assim, mas acho que a maioria russos. Existem pessoas lá que lutaram, são pessoas que são veteranos de guerra do Exército Vermelho da União Soviética, que lutou a Segunda Guerra Mundial. Dois. O Vladimir Putin, que é presidente há 22 anos, cresceu pobre. E, nas tardes, onde ele morava, ele tinha uma família que dava para ele comida todo dia de tarde. Era uma família judia ortodoxa. Então, ele tem uma simpatia pelo povo judeu sentimental, muito próxima. E isso é uma coisa muito forte para ele, de acordo com o que falam. Então, ele entende a necessidade de Israel se insistir, se proteger. E aí tem as políticas, ele tem interesses nacionais russos, então ele vende armas para o Irã, ele vende armas para a Síria, mas Israel está lá sempre tentando fazer o lobby para ele não vender armas que sejam muito problemáticas para Israel. E ele vende armas defensivas, não ofensivas. Mas é sempre uma questão com isso. Então, Israel tem uma relação estratégica com a Rússia. Obviamente que não é comparável com a relação que Israel tem com os Estados Unidos, mas tem uma relação estratégica com a Rússia. E, então, Israel vai se colocar, provavelmente, numa situação bastante neutra. É, parece ser o mais inteligente, né? É, e assim, é que Israel também não é um superpower para poder tomar uma decisão e bancar ela a torto sem... A Rússia tem como tomar uma decisão e aguentar as consequências. É uma economia maior que a do Brasil, é uma potência nuclear. Agora, Israel não. Israel precisa ter boas relações com as superpotências. Israel precisa ter boas relações com a China, boas relações com a Rússia e boas relações com os Estados Unidos. É complexo. Mas é a famosa... Cara, tudo em Israel é complicado, né, cara? A famosa frase tem que combinar com os russos antes. Que doideira. Não, mas é a língua lá, você escuta russo para lá e para cá, tem jornal russo, tem canal russo. O ministro da Fazenda hoje, Avigdor Lieberman, ele é de Moldova, originalmente, que é uma ex-república soviética, ele fala russo. Ele, quando era ministro da Defesa, foi para a Rússia, encontrou com o Putin, falaram em russo, não falaram em hebraico ou inglês. Falaram em russo. Ele não falou em hebraico e teve um tradutor ao mesmo tempo lá. Ele falou em russo. Então você acaba criando aí uma relação um pouco mais próxima, né?